Olá, muito boa tarde para você. Nós estamos começando agora mais uma edição do Notícias da Semana. Se teve alguma informação importante que você não conferiu no Jornalismo Telecabe, a gente vem trazendo agora para você aquele resumo das principais informações. E de início, nós vamos falar do setor policial, onde uma mulher foi vítima de uma tentativa de latrocínio na manhã da última segunda-feira, no bairro Aeroporto 1, lá na cidade de Mossoró. Esse crime aconteceu quando a vítima estava em seu veículo e foi atingida por um disparo nas costas. Segundo a polícia, a mulher estava em seu carro quando percebeu a aproximação de dois criminosos em uma motocicleta que anunciaram um assalto. Com medo, ela acelerou o veículo e, na tentativa de fuga, os assaltantes começaram a perseguir o carro e dispararam contra a vítima, que foi atingida com um tiro nas costas. Depois disso, os criminosos assaltaram um veículo no bairro Nova Betânia. De acordo com a polícia, um carro modelo HR-V de Copreta foi o alvo dos criminosos e, posteriormente, foi recuperado. O subtenente Lima traz mais detalhes. O Copom acionou as VTR que teria se tomado de assalto esse HR-V, que está ali próximo ao restaurante José do Egito. Aí as VTR já caíram em campo ali no setor do Santa Helena, do Lagamar, que é o setor onde eles estão fazendo esses assaltos, os elementos. Aí a gente se deslocou até o local também, no sentido de Santa Helena. Ao entrar numa costalha carroçável, de longe a gente avistou um veículo, já em característica de abandono. Aí fiz a aproximação, chegando no local, encontrou o veículo com a chave na ignição e os elementos já tinham se abadido, adentrando no matagal. Inclusive, duas pessoas foram conduzidas para cá, podem ser suspeitas, estão em averiguação? Foram conduzidas só para averiguações, mas a Exito não reconheceram os mesmos. Fazendo só uma documentação para informar que a gente conduziu os mesmos, mas já vai ser liberado. Ela vai ser liberada, então, porque não houve reconhecimento em relação. Agora, o carro apreendido já foi trazido aqui, carro recuperado, que havia sido tomado de assalto logo cedo. Possível, o carro já vai ser entregado aos proprietários, assim como na delegacia, e aí já estão sendo feitos os procedimentos. Quando no início havia uma suspeita de que os mesmos que praticaram a tentativa de latrocínio na tacisma, pudesse ter sido os mesmos que roubaram esse HRV, né? A polícia confirma isso? É, as características são as mesmas, né? Agora resta a delegacia fazer as buscas aí, as investigações, para ver se chega até os velhinhos. Fica agora com a polícia civil. Postei. Na segunda, também falamos sobre a inauguração de mais uma loja Telecab, dessa vez, na cidade de Russas, no estado do Ceará. A inauguração da Telecab em Russas aconteceu neste último sábado. Música, panfletos, café da manhã e muitas promoções. Música, panfletos, café da manhã e muitas promoções. Com a equipe de atendimento e técnica formada pela população de Russas, a chegada da Telecab movimenta o setor de empregos e também a economia da cidade. Música, panfletos, café da manhã e muitas promoções. Música, panfletos, café da manhã e muitas promoções. A Telecab está presente em mais de 70 cidades e em 3 estados e continua conquistando novos clientes. E dentro da programação do Agosto Lilás foi realizada na manhã da última terça-feira uma palestra no CAPS 2 em Mossoró. Essa palestra foi ministrada pela Patrulha Maria da Penha. Durante o mês de agosto, programações para que a população aprenda sobre a importância do combate à violência contra a mulher estão sendo ministradas em Mossoró. O CAPS 2, Antônio Herculano, recebeu a visita da Patrulha Maria da Penha nesta manhã. Anualmente, no mês de agosto, a gente está convidando, a gente tem uma parceria com eles para que, juntamente nos grupos terapêuticos aqui, a gente faça esse trabalho de conscientização que mobiliza, como a gente está vendo hoje aqui, mobiliza a comunidade. São familiares, são pacientes que vêm para um grupo, vêm para um atendimento com o psicólogo, com o psiquiatra e acabam tendo esse momento de informação para se conscientizar. Porque é importante que o homem tenha conhecimento de lei, do respeito à sua companheira e a mulher também tenha ali a informação que ela está amparada pela lei, que ela tem um apoio ali em caso se venha a ocorrer ou que esteja ocorrendo no seu lar. Então, assim, é muito importante. É uma ação que mobiliza, que é bom sempre que a gente esteja dentro dos equipamentos falando sobre isso, com parceria com esses órgãos. O Agosto de Lais, ele traz para a Guarda Municipal, para a Patrulha Maria da Penha, um cronograma de ações voltadas a várias palestras de conscientização em toda a cidade de Mossoró. E nessas conversas, como é que está acontecendo agora aqui no Capos 2, nós falamos dos meios de denúncia, a importância de denunciar, o motivo que muitas mulheres têm medo, ainda não estão preparadas para quebrarem o ciclo de violência. E isso é uma arma muito importante, a educação. Muitas vezes a mulher, ela não tem, ela não se encontra, ela não se reconhece em uma situação de violência. E através do conhecimento, ela, não, eu estou, eu me identifico, eu estou vivendo nisso, então eu preciso dar um basta. A informação é fundamental para que as mulheres conheçam seus direitos perante a sociedade. Falar sobre os direitos, de buscar esses direitos, de mostrar que tem um caminho que elas podem ser ajudadas, né, não tanto aqui a parte profissional de saúde, mas também a parte social, né, a parte econômica que a gente mostra também, que tem uns custos que elas podem se infiltrar, que ela pode ter uma renda daquilo ali, porque muitas vezes a questão financeira pesa muito, né, de ficar naquele relacionamento abusivo, porque é sustentada pelo marido e não tem uma outra fonte de renda, né. A psicóloga do CAPS, Eurandizia, fala sobre a importância de debates como esses, para que as mulheres estejam unidas e possam quebrar ciclos de violência. Olha, a violência contra a mulher, historicamente, tem sido um ponto, né, um fator desencadeador de muito adoecimento mental. Raramente as pacientes não têm no seu histórico de vida também a violência, seja proferida pelos seus parceiros, seja proferida no seio familiar, porque nós precisamos também entender que a violência, ela não é exclusivamente oriunda do parceiro, né. E aí, muitas vezes, as figuras masculinas da família também promovem essa violência contra a mulher. E isso acaba afetando toda a estrutura emocional, né, envolvendo todos os aspectos psicológicos. E aí, isso impulsiona medo, impulsiona angústia, impulsiona várias dores, vários gatilhos de sofrimento, nos quais as mulheres buscam em atendimento, buscam pela via do tratamento, da medicação, também resolverem isso, né. Na terça-feira, aconteceu o encerramento da festa religiosa, e um dos momentos mais esperados foi a procissão marítima. Nossa Senhora dos Navegantes é um título dado à Mãe de Jesus Maria. A fé e a designação Nossa Senhora dos Navegantes tem o seu início no século XV, com a navegação dos europeus, especialmente os portugueses. As pessoas que viajam pelos mares pedem proteção à Nossa Senhora para retornarem aos seus lares. O povo de areia branca conhece a beleza, a cor do mar, mas conhece também quanto o mar é traiçoeiro, quanto o mar é símbolo um pouco da vida, que reserva para cada um de nós surpresas que ninguém de nós às vezes espera, né. Por isso que nasceu no coração a Nossa Senhora que está no céu, né. Hoje celebramos Maria elevada em corpo e alma ao céu, perto do seu filho Jesus, e ela do céu ampara e protege cada um de nós. É muito bonita a fé do povo. O evento faz parte da homenagem à Padroeira dos Narítimos. O festejo, realizado no município há mais de 100 anos, reúne cerca de 600 pessoas distribuídas por várias embarcações de médio porte. O cortejo seguiu pelo rio Apodi e Mossoró. A navegação contou com o apoio da Marinha do Brasil. Esse momento é momento da gente agradecer a todos que participaram, que vieram de fora, e os daqui também participando dessa grandiosa festa, que é a festa da Padroeira dos Marítimos, Nossa Senhora dos Navegantes. A tradicional festa de Nossa Senhora dos Navegantes chegou a mais uma edição. A cidade de Areia Branca vivencia um momento de fé e devoção à Padroeira dos Marítimos. Devotos de todos os cantos do Rio Grande do Norte vieram participar da sua procissão. Nossa Senhora dos Navegantes já faz parte da minha história, da minha família, com meu marido também, né? Então, assim, a gente todo ano pede sempre prosperidade, né? No nosso trabalho, no nosso serviço aqui, que é com as lanchas, e graças a Deus ela sempre vem nos abençoando, trazendo bastante prosperidade. Como meu esposo é marítimo, eu vivo eternamente louvando e agradecendo a Nossa Senhora pela profissão que ele escolheu há mais de 40 anos. Hoje ele já é aposentado, mas ainda continua trabalhando embarcado. Grande prazer estar aqui hoje participando da festa Nossa Senhora dos Navegantes, Padroeira dos Marítimos, com muito amor e carinho, com muito prazer, estou muito emocionada. Após a procissão marítima, aconteceu também a procissão terrestre por diversas ruas aqui da cidade. O Centro Juvenil Dom Bosco foi o local escolhido para ser realizada a última missa de hoje. Música Música E olha, agora voltando a falar do setor policial, na noite de segunda-feira, um crime de homicídio foi registrado nas proximidades da escola Antônio Fagundes, no bairro Aeroporto, em Mossoró. A vítima foi identificada como John Leno Menezes da Silva, de 26 anos de idade, também conhecido como Gargamel. O homicídio ocorreu em via pública, quando o John Leno foi alvejado por disparos de arma de fogo, efetuados por uma dupla que estava em uma motocicleta. O delegado de plantão trouxe mais detalhes. A vítima saía da casa de um tio, né, por volta de 19h, 40h, com destino à sua casa, né, que morava com a mãe, aqui próximo. E quando chegou nessa esquina aqui, por trás do INSS, dois elementos em uma moto, certamente encapuzados, né, ou, por bom, né, não colhemos com detalhes, né. Efetuaram vários disparos de pistola 380, ceifando a vida do mesmo. É uma pessoa que já vinha do sistema prisional, né, inclusive usava tornozeria eletrônica. Tinha sido solto já há uns quatro meses e hoje ceifar a vida dele. Vou concluir o relatório junto com minha equipe e caminhar para a delegacia de homicídio, a qual vai investigar e espero que identifique a autoria e conclamo e peço à população que estiver de nos ajudar, que passe informações para a polícia civil ou militar, que chegue até um dos delegados da delegacia de homicídio, para que os autores sejam identificados, presos e futuramente condenados. E olha, ainda falando sobre a violência na cidade de Mossoró, na tarde da última quarta-feira, o homem foi morto a tiros ao lado da unidade de saúde do bairro Dom Jaime Câmara. A vítima foi o preso de justiça com o uso de tornozeleira eletrônica Francisco Canidé da Silva. Canidé foi alvejado por três disparos de uma pistola calibre 9mm, enquanto conduzia sua motocicleta. Mas isso apenas até agora, que se trata de um tornozelado, que realmente foi executado com três tiros diretamente à sua cabeça. Então, a informação precisa, por enquanto, é essa. Delegado, e aqui no local nenhum familiar compareceu? Por enquanto não. Aparentemente, nenhum familiar compareceu. Era um pouco para esse comentário que ele é de fora, morava sozinho. Então, a gente nem sabe se tem família que em Mossoró ainda. Vamos apurar ainda. E no último dia 14, a PRF deu início no estado do Rio Grande do Norte à Operação Velocidade Máxima. Essa ação, que se estenderá até o dia 31 de agosto, tem como principal objetivo prevenir e reduzir acidentes graves nas rodovias federais potiguares, além de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Começamos, agora, dia 14, no início da semana, a operação velocidade máxima, precisando combater uma das principais causas de acidentalidade nas nossas rodovias federais, que é o excesso de velocidade. Dessa forma, nós, de sensibilização, parte da população, que respeitem os limites de velocidade, que respeitem as normas de trânsito, como que venha a renuar os problemas que nós temos. Qual a velocidade que está sendo monitorada, principalmente, nos perímetros federais? E, de regra, nossos perímetros aqui nas rodovias federais, aqui em Mossoró, são de 80 km por hora. Mas já estamos verificando velocidades muito superiores a isso e estamos combatendo. A operação começou quando? Começou dia 14 agora e deve se ter até o final do mês. Então, essa é a nossa viagem. Essa operação, ela foi deflagrada aqui em Mossoró e região. Por qual motivo índices de acidentes estão acima dos níveis permitidos? Alguns pontos do país estão com índices acima do normal. E a nossa região metropolitana, que é a nossa região urbana de Mossoró, ela faz parte desses pontos críticos de acidentabilidade. Dessa forma, nós adotamos a política de controle de velocidade. Peter, em Mossoró, quantos radares móveis foram colocados? Hoje nós temos operando, por dia, quatro radares móveis, com equipes alternando os equipamentos. Quais os perímetros de fiscalizações? Principalmente, a BR-110 e a BR-304, que são os principais corredores aqui da nossa cidade. E a Prefeitura de Mossoró anunciou o início de 42 obras nas áreas da saúde, pavimentação asfáltica e comercial. As ações fazem parte da primeira fase do programa Mossoró Realiza. O programa Mossoró Realiza teve sua primeira fase lançada, com muitos planos e obras para serem iniciadas nesta semana. Esse é o momento em que a gente vai começar a iniciar a primeira fase do Mossoró Realiza, e terão muitas outras. Porque não deu tempo da gente preparar mais obras, senão tem mais obras que já estão sendo preparadas para poder atender toda a necessidade da população. Em relação aos projetos de asfalto, dessa questão de colocar a cidade nessa qualidade asfáltica, como é que vocês estão pretendendo começar? Então, a gente tem algumas etapas a serem executadas, especificamente na área de pavimentação. Existem vários tipos de pavimentação. Está sendo feito todo o diagnóstico da infraestrutura de pavimento. Para isso, a gente poder identificar qual a melhor técnica e qual a melhor forma de resolver aquele problema. Porque não adianta você tapar um buraco se o problema é um outro. Então, é só gasto de dinheiro de forma equivocada. Então, a gente está fazendo esse diagnóstico em toda a cidade. O prefeito sai semanalmente olhando todas as ruas e ouvindo as demandas da população para poder montar um planejamento de execução para atender essas demandas. Hoje, é o lançamento prático, objetivo da primeira fase do programa. O programa é constituído por algumas fases. Essa é a primeira, onde nós vamos ter aqui a publicação de licitações e também dando ordem de serviço para obras da saúde, como é o caso de quatro CAPs, três unidades básicas de saúde, dez UBSs vão ser construídos na zona rural, em comunidades rurais. E vamos estar também aqui hoje fazendo o lançamento, dando ordem de serviço e publicando licitações de equipamentos de esporte, de lazer. Hoje, uma das novidades é o memorial da Covid, que vai estar localizado ao lado da catedral, naquele espaço que hoje não está sendo bem utilizado. E nós vamos construir o memorial da Covid em homenagem às mais de 750 pessoas que perderam sua vida em decorrência da Covid, que foi realmente um fato, o maior do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de pandemia dos últimos 100 anos. Diversas secretarias são beneficiadas e participam do projeto de forma positiva para melhorias na cidade de Mossoró. Vai melhorar a mobilidade urbana, vai melhorar a iluminação, vai melhorar vários aspectos onde a segurança exige esse melhoramento. Nós temos aí a construção de CAPs, em substituição aos CAPs locados hoje no município de Mossoró, como também unidades básicas de saúde e também a grande importância da construção dos pontos de atendimento na zona rural, para que a gente possa dar um suporte assistencial melhor ao povo da zona rural. Sem dúvida, o Mossoró Cidade Educação será contemplado por esse programa maior, que é o Mossoró Realiza, um divisor de águas. Eu diria que hoje a gestão de Águas Bezerra está inaugurando uma nova fase, que é a fase do Mossoró Realiza. Mais de 40 obras vão fazer parte da primeira fase do programa, com mais de 60 milhões de reais de investimento. O volume de obras que nós vamos aqui hoje dar o pontapé, ele ultrapassa os 60 milhões de reais. Do ponto de vista prático, com dados aí da Confederação Brasileira da Indústria da Constituição Civil, nós vamos gerar em torno de 1.200 empregos na cidade de Mossoró, a partir do dia de hoje, nessa primeira fase do programa Mossoró Realiza. O deputado estadual Neilton Diógenes também estava presente, representando a Assembleia Legislativa e mostrando seu apoio para o crescimento da cidade. É uma satisfação estar aqui em Mossoró, vendo tudo isso acontecer, porque as políticas públicas, elas trazem melhoria, qualidade de vida, geração de emprego, traz um futuro próspero para a população. E estar aqui nesse momento significa que o poder público, ele age para a melhoria e bem-estar da população. E Alisson, prefeito jovem, inovador, mostra a sua força e a sua competência para não fazer gestão para hoje, mas sim para uma manhã melhor. Então, hoje aqui nós, como sempre estamos, participando junto do prefeito, dispondo esse mandato de deputado estadual, para que a gente possa caminhar junto em favor de sempre avançar para um futuro melhor do povo, do nosso estado, em especial da nossa região, do Alto Oeste do Portuguai. Sete indivíduos foram detidos durante uma operação realizada na quinta-feira passada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Caicó. A ação intitulada Operação Tormenta visava combater uma célula de uma facção criminosa que atua na região. Cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O repórter Cardoso Silva vem trazendo mais detalhes. Manhã de quinta-feira, registro de uma operação da Polícia Civil, que contou com apoio, inclusive, da investigação da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Terceira Delegacia Regional da Polícia Civil, 47ª DP de Jardim de Piranhas e também a DEIHAN. O delegado Leonardo Germano deu detalhes à nossa reportagem. Antitulada Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, a operação, denominada Operação Tormenta, cinco mandados de prisão preventiva, quatro de busca e apreensão. E o objetivo, segundo informações levantadas pela nossa reportagem, foi desarticular uma célula de uma facção criminosa. Acompanhe os detalhes agora desta operação, nesta manhã, em Caicó, com o delegado, doutor Leonardo Germano. Hoje deflagramos a Operação Tormenta, que teve o escopo de desarticular uma célula de uma organização criminosa atuante aqui na cidade de Caicó, que está envolvido concretamente na investigação desenvolvida e deflagrada a operação hoje em crimes de organização criminosa, tortura, cárcere privado e corrupção de menores. A investigação identificou que um grupo de cinco ou mais pessoas promoveu a prática de tortura e cárcere privado em favor de duas mulheres. Houve também espancamento brutal em relação a essas mulheres, dentro do contexto daquilo que é chamado de tribunal do crime, que é um método que as facções criminosas têm de forma paralela ao Estado de punir pessoas que eventualmente vêm descumprir o que eles chamam de estatuto, enfim, as regras impostas pelo crime. De modo que hoje a investigação, ela teve essa finalidade de cumprir cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Tivemos êxito integral no cumprimento dos mandados de prisão preventiva, os cinco. E dos mandados de busca e apreensão, houve dois flagrantes, os dois por tráfico de drogas. Numa residência, aprendemos droga, dinheiro fracionado, apetrechos em geral e quantidade expressiva de loló, substância conhecida como loló. E, noutra residência, indicativos de existência de arma de fogo, não conseguimos apreender a arma, mas coldre, objetos de limpar a arma, o que indica que o alvo detém sob sua ege de uma arma de fogo, que vai ser objeto de aprofundamento da investigação. E também drogas, de modo que contra ele vai ser lavrado o flagrante de tráfico de drogas. Inclusive, ele é recém-ingresso, chama prisional, usa tornozeleira eletrônica e, novamente, flagranteado. Também suspeitamos de que ele integra essa mesma facção criminosa. De modo que, além dos cinco mandados de prisão cumprido, outros dois indivíduos foram flagranteados por tráfico de drogas, totalizando sete pessoas que serão encaminhadas ao sistema prisional. Foi uma operação que teve um apoio importantíssimo da Força-Tarefa da Polícia Federal, que atui em Natal, que tem dado um suporte logístico extraordinário nos trabalhos técnicos, de investigação técnica, visando a repressão qualificada contra o crime organizado. E, hoje, quando da deflagração, tivemos apoio também de outras unidades da Polícia Civil, como a 3ª Delegacia Regional, a 47ª de Argento Piranhas e a DEAN, de Caicó. De modo que é um trabalho da Polícia Civil, com esse apoio também da Polícia Federal, que tem dado esse suporte importantíssimo. O município de Açú recebeu mais uma edição do programa Justiça na Praça, que ofereceu de forma gratuita emissão de documentos pessoais, assessoria jurídica, consultas médicas, entre outros serviços. O município de Açú recebeu, nesta quinta-feira, dia 17, mais uma edição do Justiça na Praça, programa realizado pelo Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do RN. A edição aconteceu na Praça São João Batista, no centro da cidade, com início às 8 da manhã, o encerramento às 17 horas, com realização do casamento comunitário. A cidade é uma cooperação do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte, onde o TRT é um parceiro importante, um braço dessa prestação de serviço à população. Nós estamos trazendo 50 processos de execução trabalhista da vara do Açú para tentarmos acordos. Aos moldes de Guamaré, nós conseguimos fechar 92% dos acordos no dia do Justiça na Praça daquela cidade. E esperamos repetir isto aqui, ou passarmos isto aqui, na belíssima cidade histórica do Açú. Estamos aqui no centro da cidade, próximo à igreja, que em 2026 fará 300 anos, é um marco. Já conversei com o prefeito, haverá uma grande festa nesse momento, saudando essa cidade que é o orgulho dos potiguares. O evento Justiça na Praça ofereceu diversos serviços, entre eles saúde, odontologia, impressão de identidade e entre outros. Nós estamos aqui em parceria com o Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte. A Assembleia tem essa parceria de participar junto com o Tribunal do Justiça na Praça. Aqui nós temos a parte da saúde, onde a gente está com a odontologia, fazendo orientação de higiene bucal com aplicação tópica de flu. E também temos consultas médicas com clínico geral. E em parceria com a Prefeitura Municipal de Açú, nós teremos aqui, durante o dia, consultas com oftalmologista, ultrassonografista e psiquiatra. O evento foi realizado com diversos parceiros, entre eles, a Prefeitura do Açú. É importante a Justiça estar aliada aos serviços públicos, às pessoas. E essa aproximação tira essas amarras, né? De que o juiz ou a Justiça é uma coisa muito distante. E não, ela está aqui na praça, está com a população, está aqui os desembargadores, as juízas, todos que fazem para que todo esse evento, todas essas ações, elas cheguem realmente à população mais carente, à população que precisa. Durante todo o dia, foram disponibilizados serviços de plantão jurídico, assinatura e entrega de certidões, exposições, atendimentos básicos de saúde, serviços eleitorais e entre outros. Além dos atendimentos, aconteceram uma cerimônia de união cível, realizada com 76 casais, pessoas com renda inferior a dois salários mínimos, que têm direito à celebração oficial pela Justiça de forma gratuita. Nós estamos fazendo a parte de atualização de cadastro único, estamos com o serviço de convivência, demonstrando o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho. Fiquei muito feliz hoje, quando soube que a carteira de identidade já se encerrou, todo mundo com uma cura muito grande, infelizmente acabou, algumas pessoas ficaram sem ter, mas isso demonstra a importância de ações como essa, que tem que vir mais vezes para a Sul e vamos trabalhar para que sim. É um dia de cidadania, hoje nós temos aqui praticamente toda a Justiça do Estado está representada aqui em A Sul, um dia importante de cidadania para quem tem qualquer tipo de problema, para quem precisa de algum tipo de ação da Justiça, Prefeitura, a gente está aqui para isso. Todo mundo da Justiça ficou impressionado, que no último evento que fizeram em Macau, só teve 25, e hoje nós da Sul já vai com mais de 70 casamentos hoje à tarde, é uma forma de cidadania, as pessoas querem casar, mas tem um certo custo, e hoje é o dia desse acontecimento importante para a população. É muito bom para a Prefeitura, o Estado, a Justiça poder proporcionar isso para essas pessoas. E na manhã desta quinta-feira, a cidade de Mossoró foi palco de mais um crime de homicídio. A vítima foi identificada como Leickson Thiago Fernandes de Oliveira, de 31 anos, que cumpria pena em regime semiaberto. O crime aconteceu no loteamento 3 vitentes. As informações ainda são poucas, são preliminares, então ainda vamos ficar em campo para acolher o máximo de elementos informativos possíveis para tentar a cidade de homicídio, mas o que a gente sabe é o certo, a princípio, é que o indivíduo foi surpreendido aqui com diversos disparos de arma de fogo, né, e calibre .40, né. A perícia conseguiu afirmar aí que foram pelo menos mais de 5. Olegado, e a Polícia Civil tem conhecimento que ele era um preso do semiaberto? Sim, chegou essa informação assim pra gente já, possivelmente já, já, tem passagem pela, pelo do time apeteciaram, né, e saiu com tornozeleira. O setor de mudas da UFESA em Mossoró está fazendo parte da campanha Cobertor Solidário, que tem o intuito de ajudar a Liga do Câncer em Mossoró. Essa campanha começou na última segunda-feira. Nesta semana começou a campanha Cobertor Solidário. Quem vai explicar pra gente como é que funciona é Jorge Mendes, coordenador do setor de mudas aqui da UFESA. Jorge, explica pra gente como é essa campanha, como é que está envolvida com o setor de mudas, por favor. A campanha, na realidade, foi uma solicitação, né, da Liga Mossoróense de Estúdio aos Combatos ao Câncer, que estava necessitando desses itens, no caso lençol e cobertor lá para os pacientes. Então, a gente, sensibilizado com a falta desses itens lá, a gente resolveu criar a campanha Cobertor Solidário. O que é essa campanha? A pessoa doa um lençol, um lençol no caso novo, né, da preferência cor branca, lençol cobertor, e em troca recebe mudas. Em torno de seis mudas por lençol a pessoa pode adquirir. Então, a gente vai fazer essa campanha com esse intuito, né, de ajudar ao próximo, principalmente aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Quais são as variedades que vocês possuem aqui, que o pessoal pode levar para casa? O setor de mudas tem disponível aqui cerca de dez espécies de frutifras diferentes e algumas nativas que servem também para colocar nas suas calçadas, para fazer pasagismo, como é o caso do hiperroxo, né. A caraibeira, que pode ser usada também em canteiros centrais. Então, a gente tem uma diversidade de plantas. Aquele que deseja doar, né, fazer essa doação, ajudar na campanha, venha diretamente aqui no setor de produção de mudas, nos horários de sete e meia às onze pela manhã e pela tarde de treze e trinta às dezessete. Segunda a sexta, nós estaremos aqui esperando vocês, tragam que as pessoas realmente estão precisando. E é aquela velha história, né. Ajudar, fazer o bem também nos faz bem. Então, eu peço que cada um colabore, traga um lençol branco para a gente suprir essa necessidade nesse momento que a Liga está precisando. A campanha começou recentemente, como a gente falou, na segunda e vai até quando? A previsão do termo da campanha é até o final do mês. Caso seja necessário, a gente prorroga. Mas eu acredito que até lá a demanda que eles estão precisando, a gente vai conseguir até lá poder arrecadar essa quantidade de lençóis e cobertores para a Liga. Agora nós vamos falar de um acidente de trânsito do tipo colisão frontal de dois veículos que foi registrada por volta das oito horas da noite de quinta-feira passada na BR-304 em Angicos e deixou uma vítima fatal e duas pessoas feridas. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem realizada pelos dois veículos. Com o resultado do impacto, um dos carros incendiou-se. E testemunhos do local relataram que o corpo do homem que faleceu num acidente estava preso às ferragens do veículo que pegou fogo. O nosso repórter Thales Luciano vem trazendo mais detalhes. Na noite desta quinta-feira foi registrado um grave acidente na BR-304 entre o município de Iaçu e a cidade de Angicos. Dois veículos bateram fortemente e um dos carros pegou fogo com o seu condutor dentro do veículo. Na noite de ontem, uma unidade aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Iaçu foi acionada para atender a ocorrência na BR-304. O comandante da guarnição dá mais detalhes sobre a ocorrência. Às 20 horas, fomos acionados via CIOSP para atender essa ocorrência. Se tratava de colisão de veículo, dois veículos de passeio, sendo um Uno e um Onix. No veículo Uno já estava em princípio de incêndio e a vítima já estava sendo carbonizada, segundo informações que recebemos do CIOSP. Saímos do quartel às 20h05 no máximo, em QTI ao local. Chegando lá, constatamos, fizemos avaliação da cena. Inclusive, a gente pode observar que no veículo Onix, o dano foi bem menor, né, por se trata de um carro mais novo e o impacto, a força é a mesma, mas dissipou bem. Já o Uno ficou bastante comprometido, né, e aí a vítima já se encontrava carbonizada, fizemos a sinalização do local, combatemos o incêndio e acionamos a PRF e TEP. Por conseguinte, fizemos a retirada da bateria do veículo Onix, que ainda se encontrava ligado e possivelmente poderia haver umas chamas ali, né, e incêndio. Uma das vítimas foi identificada. O motorista do Fiat Uno era o senhor Cleomar José da Silva, de 37 anos, comerciante e morava na cidade de Itajá. O motorista do veículo Onix, de cor vermelha, não foi identificado, pois já havia sido socorrido para o hospital. E o mês de agosto foi designado pela OMS como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. E a nossa equipe de reportagem foi até a maternidade Almeida Castro em Mossoró, entender as principais dúvidas que as mães têm sobre a amamentação e também a importância do leite materno. Mães de primeira viagem muitas vezes possuem dúvidas e medos sobre a amamentação. A enfermeira Maria Luíza fala sobre a importância da informação para o processo ser o melhor e mais tranquilo possível para o bebê e para a mãe. Os principais medos e dúvidas que essas mães vêm apresentando é, primeiro, se o leite dela são fraco, porque elas têm a história de dizer que o leite dela é fraco, ah, que meu leite é uma água. Então, a gente tenta sensibilizar e conscientizar essa mãe dos benefícios que esse leite materno traz para o bebê dela, tanto recém-nascido como também na vida adulta. Então, elas têm medo e têm uns mitos também em relação às mamas. Ah, eu tenho que amamentar só em uma mama. Ah, porque o meu leite, esse primeiro leite não dá certo. Eu tenho que complementar e a gente tenta orientá-las mostrando que o leite materno é o melhor para elas. Fernanda terminou a faculdade de enfermagem na UERN no ano passado. Atualmente, ela tem o primeiro contato com o mundo da amamentação e maternidade. Aqui está sendo o meu primeiro contato com recém-nascidos e com a amamentação. Eu já venho trabalhando um pouco na faculdade, no meu TCC, mas aqui dentro está sendo uma experiência incrível. Estou aprendendo muito com as meninas. Todos os dias a gente tem uma experiência diferente, a gente tem vivências diferentes das mães. Então, a gente aprende muito. E aí, sempre se atualizando e sempre trazendo para essas mães, sempre fazendo palestras. Então, está sendo incrível, a experiência está sendo maravilhosa, super enriquecedora. Além de todo o incentivo à amamentação, o Hospital Almeida Castro também possui o método canguru. Primeiramente, a gente começa com a primeira hora de vida, que já vai desde o início. Desde que o bebezinho nasce, a gente já põe em contato pele a pele com a mãe. E esse contato pele a pele já auxilia muito na questão da amamentação, porque vai aumentar o vínculo do bebê com a mãe e, consequentemente, o leite da mãe vai aparecer mais rápido. E aí, no decorrer dos setores, se o bebezinho for um bebezinho a termo, que a gente chama, que nasce no tempo certo, depois das 36 semanas, o bebê vai para o anexo. E no anexo, a gente continua esse trabalho da amamentação com a equipe do lactário, com a equipe do aleitamento. Eu, como enfermeira do aleitamento, as outras enfermeiras e as meninas, as técnicas, nós vamos nos setores, nós vamos em cada quarto trabalhar um pouco da amamentação, estimular a amamentação. Algumas mães ficam com algumas dúvidas, então dentro do hospital a gente tira essas dúvidas delas e põe o bebê no seio, ajuda na pega, ajuda no segurar da mãe e a gente trabalha nisso. Quando o bebezinho é prematuro, que ele passa por berçário, passa por UTI. Desde a UTI, quando ele já está restável, quando o bebê já se torna estável e tem a indicação médica, a gente já começa também o aleitamento no berçário, aqui no canguru, aqui no canguru que a gente está mais em contato com as mães. Então, todos os dias a gente está estimulando, quando o bebê está liberado para mamar, a gente está estimulando todos os dias e aí a gente estimula justamente isso. Quando a mãezinha, ela não consegue ali, não está podendo ainda, o bebê ainda não está liberado, a gente estimula a questão da ordem, a questão da doação de leite, a questão do leite para o próprio bebê dela. Então, a gente trabalha o aleitamento todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A médica Gilvanda Peixoto atua na UTI neonatal e fala sobre a importância da amamentação e do leite materno para os bebês prematuros. A amamentação, o leite materno para a UTI é o alimento mais importante, embora a grande maioria das crianças não possam mamar, porque eles nascem com menos de 1,5 kg, com menos de 1 kg, são crianças prematuras extremas ou doentes graves que estão na respiração mecânica, eles não podem mamar. Mesmo assim, nós nos preocupamos muito e estimulamos a mãe para ir para o lactário tirar o leite para que eles tomem o leite dela, o da própria mãe. Então, nós tentamos alimentar as crianças da UTI sempre com leite materno, só fazemos outro leite quando eles têm intolerância, alguma coisa que não pode. Mas a gente faz todo o possível para ser o leite materno, que é o alimento ouro, padrão ouro para alimentação muito especial para quem está na UTI. Eles são extremos, extremamente pequenos, então precisam muito do leite materno. Esse trabalho nós fazemos. E quando eles estão fora do oxigênio, que eles já estão maiorzinhos, 1,5 kg, a gente já chama a mãe, já chama a fono terapeuta, a fono já vem nos ajudar e já bota essa criança no peito. E olha só essa notícia agora, viu? O feirante de Açú pede socorro diante da frequência dos furtos que vêm acontecendo. A comerciante chegou a lembrar que teve suas mercadorias levadas duas vezes em uma semana. Comerciantes que trabalham na Feira Livre de Açú pedem socorro às autoridades da cidade. Os mesmos que buscam seu sustento todos os dias estão sofrendo furtos frequentemente. Eu acho que mês de julho, 12 de julho, fui furtado aqui. Poucas coisas, mas fui vítima, né? Então quer dizer que sempre isso acontece aqui na feira? Está acontecendo, bem dizer, frequentemente. A frequência é grande. O senhor espera que o preço da prefeitura resolva? O que é que o senhor cobra da prefeitura? Rapaz, eu cobro mais um, como se fosse um vigia, uma segurança assim, mas o pessoal aqui de fora, né? Cair dentro não precisa nada de segurança, porque tudo é fechado. Vocês já solicitaram à prefeitura isso? Já, já. As minhas outras minhas já solicitaram, mas eu não, mas já foi avisado já. Constantemente está havendo roubo, né? De mercadoria aqui. Principalmente já recebeu essa menina aqui duas vezes em duas semanas. Mais de 24, 48 horas. Duas vezes. Já faz agora um mês, vieram aqui também duas vezes. Em seguida, eles estão vendo assim, de duas, numa semana só, estão vindo duas vezes. A gente chega aqui cedo, 4 horas da manhã, sai de 4 da tarde. E assim, não é interessante, a gente está sendo roubada direto. E o prefeito não toma as providências, a gente quer alguma solução, alguma coisa. O pessoal da prefeitura já esteve aqui conversando com vocês? Não, eu que já fui lá, conversei e disseram que ia resolver, vim aqui na outra semana e até hoje. Já faz mais de um mês, que o meu já foi arrombado. Na visão de vocês, como é que resolve essa situação? Deveria ser feito, era colocar um vigia aqui para passar a noite. Ah, eu acho que resolvi, eu acho, né? Mas a gente pede um vigia. Diversos comerciantes aqui da Feira Livre estão sendo prejudicados por vândalos que estão fazendo furtos em seu comércio. Essa aqui, senhora aqui por trás de mim, em menos de 48 horas, teve seu comércio roubado duas vezes. E lá para a gente que é trabalhadora, aí que não é bom mesmo, levanto cedo, 2 horas da manhã, venho para cá, chego aqui 3 horas da manhã. Quando eu chego, eu tenho essa surpresa, certo? Fico o meu horário, eu chego de 3 horas da manhã, fico até 2, 3 horas da quarta, do 3 e meia para 3 horas da tarde, batalhando. Quando eu chego, o indivíduo faz um negócio desse. Aí a gente fica numa situação muito difícil. Eu fui roubada essa semana duas vezes, primeira vez fui de segunda para terça, certo? Tive um prejuízo, fiz de novo, quando me roubaram de novo, de quinta para sexta de novo, quando eu cheguei, tenho essa surpresa de novo. Toda a mercadoria que a senhora comprou para vender aqui no comércio, foi levada? Foi levada de novo, né? Aí eu vou fazer o quê? Mas é uma situação muito difícil para mim, para a gente trabalhar aqui, não só eu, como qualquer um comerciante aqui. Chegar e sentir que está roubada as coisas, as mercadorias, né? Como é que a rua repou a mercadoria de volta, me diga? Como é que a senhora vai atender os clientes hoje? Como é que eu vou fazer, me diga? É difícil, né? É uma situação muito difícil, né? Aí eu queria que a autoridade tomasse uma atitude, eu fui fazer meu BO e se caso acontecer a autoridade não tomar uma atitude, eu vou procurar a promoria, tá entendendo? Porque quem está sendo prejudicado sou eu e eu quero uma solução, eu quero resposta, quero que me diga alguma coisa, certo? Porque senão o negócio vai ficar mais sério, né? É difícil o negócio, né? Ou eu abandono meu trabalho, eu não vou aguentar de viver dando meu sangue para um indivíduo, um malandro, um vagabundo vir tirado. A senhora já pensou em desistir do seu comércio por causa disso? Hoje eu falei com o meu marido, eu já estava para desistir, porque ele disse, não, vamos, vamos batalhar, vamos ver se vamos para frente, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que a gente vai fazer, ter a paciência, porque é assim mesmo, vamos ver aí como é que vai dar, né? Então esse foi o nosso Notícias da Semana, agradeço pela sua audiência e na próxima segunda-feira estaremos de volta a partir das seis e meia da noite dentro do nosso Telenoticias. A você um bom descanso e até segunda-feira.